E a polícia investiga a morte de uma jovem de 22 anos, essa moça que você vê, moradora da cidade de Poço Fundo, no sul de Minas. O corpo dela foi encontrado no rio Machado, pelo amor de Deus, perto de um local conhecido como Ponte das Bandeirinhas. Segundo a polícia, havia muitas marcas de violência no corpo da vítima. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio. O nosso repórter Rafael Silva vai trazer detalhes deste caso, começando apesar do frio, apesar do frio, começando quente o nosso balanço geral nessa segunda-feira. Balança aí. O velório de Daniela Cândida Maranese, de 22 anos, foi marcado por muita tristeza e comoção. Ela é uma menina alegre, porque onde ela passava, ela espalhava a alegria dela. Ela espalhava o amor, o carinho. Não tinha quem, não tinha onde ela passava, porque as pessoas não se alegravam nele. Daniela foi encontrada morta neste rio, na cidade de Machado. O local fica a cerca de 8 quilômetros da casa dela. Até agora, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Eu gostaria muito que a justiça fosse feita, que fosse investigada e o verdadeiro culpado aparecesse. Não é justo isso. A menina tão doce, todo mundo amava ela. Aconteceu isso. Daniela era casada há 7 anos e morava em Poço Fundo, cidade que fica a menos de 30 quilômetros de Machado. A vítima trabalhava na produção de fumo. Como morava na zona rural, ela ia sempre até a cidade entregar os produtos. Para voltar para casa, a mulher costumava pedir carona nesta estrada de terra. Ela vinha todo dia aqui, ficava sentada aqui no banquinho e pegava carona muito rápido. Uma moça muito boa, pelo jeito que ela veio. Na última sexta-feira, não foi diferente. Segundo o boletim de ocorrência, Daniela pegou carona no mesmo lugar por volta de 3h30 da tarde. O corpo dela foi achado uma hora depois. O corpo foi encontrado bem aqui neste ponto em que nós estamos. Um trabalhador rural e outras duas pessoas passavam por esta ponte, conhecida como Bandeirinha, quando viram a mulher. Eles desceram até lá, arrastaram a vítima para cima de uma pedra e então chamaram a polícia. Segundo os militares, ela estava bastante machucada, tinha ferimentos no rosto, na cabeça e várias marcas no pescoço. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a bermuda dela estava abaixada e uma das alças do sutiã arrebentada. A família acredita que antes de morrer, Daniela esteve em casa, porque o celular dela estava na residência e a TV estava ligada. Nada foi roubado. Eu acredito que ela foi assassinada. Não tem cabimento, uma pessoa está dentro de casa, a casa com a porta encostada, o celular, a televisão ligada e logo depois ela aparecer jogada de uma fonte no rio. A polícia registrou o caso como um homicídio, mas só as investigações vão dizer o que realmente aconteceu. Os parentes não acreditam que Daniela tenha tirado a própria vida. Impossível ela pular daquela ponte, impossível. Ela não tem motivo para isso. A morte de Daniela assustou até mesmo quem não tinha muito contato com ela. Eu não acreditei, porque ela estava aqui quinta-feira, aí sexta de tarde já estava achado morta. Eu não posso ser muito forte e, pelo jeito, ela precisa ser uma moça muito boa. Conhecidos dizem que Daniela era uma mulher cheia de vida e de sonhos. Dois dias antes de ser encontrada morta, ela comentou da vontade de comprar um carro. Estava muito feliz, falou que tinha comprado uma moto, que a moto era muito nova, que nunca tinha entrado na estrada de terra, pegado poeira, que pôs a moto dentro de casa e pôs uma coberta em cima dela para proteger da poeira também. Que o ano que vem ela falou que ia comprar um carro, se eu estivesse com o carro, ia comprar o meu carro ainda. Ela e o marido ainda não tinham filhos. Os dois estavam construindo uma casa para onde se mudariam em breve. Agora o que todos esperam é que o caso seja esclarecido o mais rápido possível. Quem tiver câmara de segurança na saída das ossas de Machado, de Poço Fundo, para ajudar a gente a procurar esse assassino. O mais rápido possível levar essas imagens lá para a delegacia, para fazer essa investigação a respeito disso. E aí